Bebebe, bebebe, bebebebe, não posso deixar Com ninguém aquela é a gente, eu fico contente, vou nem vou deixar Bebebe, 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 não posso deixar Com ninguém aquela é a gente, eu fico contente, vou nem vou deixar Bem-teado nas dedas marcas, e bem-teado a separe no ar Acabando os homens caundidos, e as mulheres cantarem de garra São frio, seta torta, e bem-teado a separe no ar Acabando os homens caundidos, e as mulheres cantarem de garra O que é que eu é a gente, eu fico com o tempo, eu nem vou rechar. O que é que eu é a gente, eu fico com o tempo, eu nem vou rechar. O que é que eu é a gente, eu fico com o tempo, eu nem vou rechar. O que é que eu é a gente, eu fico com o tempo, eu nem vou rechar. O que é que eu é a gente, eu fico com o tempo, eu nem vou rechar. Obrigado.